Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela Chimenez, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje sobre rotas, nós falaremos sobre literatura e cinema, a unidade temática, efeitos de sentido do quinhentismo ao modernismo. Vamos lá? Então, para iniciar nossa aula, é importante que a gente faça algumas ponderações. Acompanhe comigo no slide. Essa primeira imagem que aparece para vocês na tela, é uma imagem que está lá na atividade inicial disponível na nossa plataforma. Quando foi solicitado a vocês a realização dessa atividade, tanto essa imagem quanto a próxima que eu vou colocar, são imagens que caracterizam muito bem o quinhentismo. Para começo de conversa, quando nós falamos em uma rota em que nós trabalharemos do quinhentismo ao modernismo, nós falaremos de produções literárias que estão inseridas aí da época do descobrimento do Brasil, que vai de 1500 até a contemporaneidade, tá? Então, o nosso recorte hoje é falar do quinhentismo. E aí, o que é que foi o quinhentismo? E por que o nome quinhentismo? Quinhentismo é a primeira manifestação literária do Brasil. Então, é o primeiro registro, o primeiro documento que nós temos que trata sobre a história do Brasil, o processo de descoberta do Brasil e que servirá futuramente ou posteriormente para embasamento para outras produções literárias, tá? Vamos lá. Aqui, o quinhentismo, o que é que seria? É a denominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI, no momento em que a cultura europeia foi introduzida no país. Então, o que é que nós observamos de acordo com o mapa que está aí na tela para vocês? Nesse período, estão acontecendo as grandes navegações e é justamente em virtude delas que o Brasil é encontrado, apesar de que nós temos uma certa crítica em relação ao uso desse termo. No entanto, a gente tem o início dessa produção literária, tá? Então, o que é que é interessante, o que é que é importante você aprofundar antes de qualquer coisa ou continuar essa aula? Inclusive, você pode dar uma pausada aí no vídeo e ir lá pesquisar a história da língua portuguesa, como a língua portuguesa chega ao Brasil, quais as influências dos portugueses na produção literária brasileira, até porque nós faremos um recorte e esse aprofundamento é muito importante para você que tem o interesse em aprofundar. Vamos lá. Aqui, trata-se de uma literatura ocorrida no Brasil. Eu gostaria de fazer uma pausa aqui para o seguinte, nós falamos de manifestação literária e não de escola literária de fato. Por quê? Quando nós falamos de literatura brasileira, nós temos dois períodos de produção. O primeiro é das manifestações literárias. Trata-se de uma literatura ocorrida no Brasil, ligada ao Brasil, mas que denota a visão, as ambições e as intenções do homem europeu mercantilista em busca de novas terras e riquezas. As manifestações ocorridas se prenderam basicamente à descrição da terra e do índio, ou a textos escritos pelos viajantes, jesuítas e missionários que aqui estiveram. Então, volta aqui para mim. Pessoal, quando nós falamos do quinhentismo, nós falamos de uma manifestação literária e por isso é necessário diferenciá-los, viu? Então, quando nós falamos aí em era de produção literária no Brasil, nós temos a era colonial, em que nós temos as manifestações, e era nacional, tá? Que aí nós temos, perdão, de fato, uma literatura brasileira. E o que é que é, de fato, ter uma literatura brasileira? É eu ter a tríade, autor, público, leitor e obra produzidas no Brasil, escritor brasileiro e público, leitor brasileiro, tá? Então, o quinhentismo é uma manifestação literária porque nós ainda não temos todo esse endosso aí, e nós não temos essa tríade que faz com que uma literatura de determinado país exista. Então, qual é a primeira produção literária ou manifestação literária aqui do quinhentismo? É a literatura de informação, conforme aparece aqui na tela para vocês. O que é que seria essa literatura de informação e o que é que seria esse texto aqui ao lado? Lembra que nós estamos falando de processo de descobrimento do Brasil. Então, o que é que nós temos? Descrições da nova terra, informações sobre o achamento do Brasil. Então, nesse primeiro momento, nós temos produções relacionadas aí à nova terra. E, posteriormente, acompanhe comigo, nós temos aí a literatura de catequese, que diz assim, que também é conhecida como literatura jesuíta, tá? Diz assim, a literatura jesuíta possui melhor qualidade estética do que a produzida pelos autores da literatura de informação, pois foram os primeiros a produzir conteúdos culturais no Brasil. Então, o que é que nós temos aqui para finalizar, que é só uma visão assim mais macro, pessoal? A literatura de catequese, ela ocorre com o intuito de catequizar, de converter os índios ao catolicismo. Então, é justamente essa produção literária em busca de convencimento, de conversão desses índios ao catolicismo que nós temos essa produção. Então, eu espero que você faça as outras etapas das nossas aulas, tá? E daqui a pouco eu retorno.